Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu Mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocar em seu corpo Enfim, não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocar em seu corpo Enfim 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 As portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspe é o seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Virei Virei os olhos Virei os olhos De Jesus E tocarem Seu corpo Enfim Morte e choro Morte e choro Morte e choro Morte e choro Morte e choro